Como salvar o seu canal com apenas um vídeo? Meu canal sofreu uma queda muito brusca em janeiro e fevereiro e com um único vídeo eu consegui recuperar em menos de 15 dias. Então, se esse assunto te interessa, se você tem canal que está sofrendo queda nos meses passados, janeiro, fevereiro, março, vem comigo para o vídeo. Olá, eu sou Pedro Oliveira, chegando com um vídeo para você. Seja bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo eu vou te mostrar que eu consegui recuperar o meu canal com apenas um vídeo em menos de 15 dias e eu vou te mostrar agora o que eu fiz. Em janeiro foi ruim e fevereiro foi pior ainda e você veja como eu consegui resolver com um vídeo. Se você fizer vídeos bons, você vai conseguir ter resultado muito rápido. Em questão de 10, 15 dias você consegue, que é o tempo de o vídeo ficar no ar, ficar no auge do sucesso. Então, se esse assunto te interessa, já clica no like, beleza? Inscreva-se no canal se você não for inscrito para não perder nada para crescer o seu canal porque eu estou aqui para te ajudar. Tudo que eu estou aprendendo, eu estou trazendo, compartilhando com você aqui. Beleza? Então, bora lá. Deixa eu te mostrar aqui como estava o meu canal em janeiro. Estou aqui no meu canal e você pode ver que está tudo verdinho aqui, né? Só esse meu último vídeo aqui que não saiu muito bem. Não sei o porquê, mas vou descobrir e vou melhorar isso daqui. E você pode ver que aqui nas visualizações aumentou 28%, o tempo de exibição por hora aumentou 23%, a receita aumentou 45%. E eu vou te mostrar que o resultado disso daí foi de apenas um vídeo. Então, vamos aqui em estatísticas. Pode ver que aqui em estatística, o seu canal recebeu 20.303 visualizações nos últimos 28 dias. O que acontece? Eu tenho aqui os 32% de visualizações a mais do que eu tinha nos meses passados, janeiro e fevereiro, nos últimos 28 dias. O tempo de exibição por hora teve 826,6%, quer dizer, 26% a mais. Os inscritos teve 228 inscritos, os inscritos subiram 56% e a receita 45%, como está mostrando lá no início. O que é que acontece? Se você vier aqui no mês de janeiro, olha só, em janeiro meus vídeos foram assistidos 16.022 vezes. O que é que acontece? Olha só, teve uma queda de 24% nas visualizações, o tempo de exibição por hora caiu 19%, só teve só 168 inscritos, mesmo assim teve uma queda de 18% e a receita também caiu 35%. E pode ver que o mês de fevereiro foi pior ainda. Se eu tive 16.022 em janeiro e em fevereiro foi muito pior, porque fevereiro só tem 28 dias. Então, dois dias a menos foi bem pior, porque o mês é mais curto. Só que a receita foi até melhor do que a receita de janeiro, acredita? Em fevereiro meu canal recebeu apenas 14.750 visualizações, teve 1.100 abaixo da média. O canal recebeu 610,6 horas tempo de exibição, então 19,4 abaixo da média. Teve mais 136 inscritos, 24 abaixo da média e a receita, só a receita que subiu um pouco. A receita teve, aqui não fala a porcentagem, mas teve um ganho aqui na receita. A única coisa que aumentou aqui foi a receita que ganhou do mês de janeiro. O restante foi só queda. Então, se você comparar os 30 dias de janeiro e os 28 de fevereiro, você pode ver que em março, em apenas 15 dias, eu consegui reverter esse quadro aqui e melhorar as visualizações. Está vendo? Deixa eu te mostrar aqui. Pode ver que em março meus vídeos foram assistidos 13.292 vezes, só que nós estamos na metade de março ainda. Talvez, no final de março, esse número dobre e chegue a 26, que é mais ou menos o esperado do canal. Entre 19.400 visualizações a 24.400, mais ou menos. Então, pode ver que ainda está abaixo aqui, a 10% abaixo as visualizações. Mas por quê? Porque estamos falando de 14 dias, de 15 dias, com relação aos dois meses passados. O tempo de exibição por hora também está baixo, 9% abaixo, está vendo? Os inscritos tiveram apenas 166 inscritos a mais, os inscritos tiveram uma alta de 22%. A receita não fala aqui, mas teve uma alta de 45%. Então, tudo isso graças ao único vídeo que eu vou te mostrar agora. Então, quando você vem aqui nos últimos 28 dias, você pode ver que está em alta aqui a 32%, como eu já disse. Às vezes, o tempo de exibição também está em alta, a 26%. Então, tudo isso graças a esse lindo vídeo aqui do Caixa Tem, que esse vídeo eu fiz ele no dia 4 de março. E você pode ver, olha só, o pico do Caixa Tem aqui. Pode ver que o canal vinha bem leve aqui, as visualizações. Aí, quando chegou no dia 4, pode ver, ele dava, aliás, 587. E quando chegou no dia 4, quando eu criei o vídeo, ele já começou a subir, já chegou a 720. Deu mais uma subida, 737. E subiu para 1538. O pico foi no dia 9. No dia 10, ele permaneceu ainda com 1.400. Aí, começou a cair. Começou a cair. E agora está em 915. O que acontece? O pico veio por causa desse vídeo aqui. Se você clicar nele, olha só. Ele já chegou aqui. Hoje, ele está dando em média. Pode ver que esse meu lindo vídeo aqui, ele teve 3.948 visualizações. Desde a publicação no dia 4 de março. Ele teve 3.900, né? Pode ver, olha. 3.900 mais do que o habitual. Quer dizer, esse vídeo era para estar com 45 visualizações em 15 dias. Muito pouco, né? Mesmo assim, ele tem 3.900 a mais do que o habitual. O tempo de exibição por hora deu 154,7 horas. Quer dizer, ele deu 151,7 a mais do que o habitual. Quer dizer, era para dar apenas 3 horas. É, 54 para 51. 3 horas era para ter esse vídeo só. Ter dado de tempo de exibição apenas 3 horas. Ele deu 151,7 a mais. Deu 67 inscritos. Olha só que beleza. E deu 7 dólares e 21 cento. Ele está dando aqui, olha. 211 visualizações nas últimas 48 horas. Só que no pico ele deu 1.600 visualizações nas últimas 48 horas. Quer dizer, um belo de um vídeo, né? Aqui em alcance, ele teve 25,2 mil impressões. Ele teve 25.200 impressões. A taxa de clique de impressões. Quer dizer, quando a pessoa clica, né? Para assistir. Que é a capa que eu terminei. Ele está em 10,4. Muito além do meu canal. Meu canal, a média do meu canal, dos vídeos é de 5,5. Ele já chegou a dar 14, quase 15%. A taxa de impressão, taxa de clique de impressões aqui. Mas hoje ele está dando 10,4. Quer dizer, ainda é uma taxa muito alta. E pode ver aqui, olha. Que o YouTube recomenda 34,3% do conteúdo. Aí aqui no Exil ele diz, olha. Seu conteúdo recomendado pelo YouTube, 34,3%. Recomendado na página de início, 17,4%. Recomendado na página de exibição, 16,9%. E espectadores que pesquisaram, seu conteúdo é de 65,7%. Muito bom, né? Pesquisa no YouTube, 48%. Externa teve 19,8%. Recurso de navegação teve 15,8%. E vídeo sugerido, 14%. Origem direta ou desconhecida, 0,9%. E outros teve 1,4%. Então, um vídeo maravilhoso. Foi aí que eu consegui reverter o meu canal. E levar ele para 19 visualizações. Nos últimos 28 dias, que dá para dar apenas 14. Como você viu aí no mês de fevereiro, né? Então, é um vídeo muito bom. Então, lembrando para você que com um único vídeo, você consegue reverter seu canal. Tirar ele do buraco e levar pelo menos para o que estava, né? Porque agora eu fazendo vídeos melhores, eu vou conseguir reverter tudo isso. Eu vou conseguir subir mais meu canal. Porque em apenas menos de 15 dias, eu consegui reverter o mês de janeiro e o mês de fevereiro. Então, é um conselho que eu dou para você. Se você tem canal e você está ali meio desanimado. Ah, não vai dar. As pessoas não assistem. Faça vídeo bom. Porque as pessoas vão assistir. Você vai ter likes, você vai ter visualizações, você vai ter taxa de clique. E com isso, você vai conseguir alavancar o seu canal. O seu canal vai melhorar em questão de um mês. Em menos de um mês, o seu canal vai subir até melhor do que dois meses juntos. Entre janeiro e fevereiro. Você pode ver. Em apenas um vídeo, eu consegui 4 mil visualizações a mais. E era isso que precisava no YouTube. Falava que eu até tenho vídeo explicando. Se você não viu, é só clicar aqui no cara. O YouTube falava que eu precisava de ter 7 vídeos que eu deixei de publicar. E com isso, as visualizações caíram. Mostra aqui. Pode ver em janeiro, como eu disse. 16 mil e 22 visualizações. Pode ver que eu tive 14 mil e 750 visualizações. Em fevereiro, o YouTube já diz aqui. Está tudo para baixo aqui. A setinha para baixo. Isso é horrível, tá pessoal? Então, não deixe seu canal ficar assim. Diz o YouTube aqui. É porque eu deixei de publicar. Pode ver. O que afetou o desempenho do seu canal no mês passado. Poucos envios. E consequentemente, poucas visualizações. Aí ele fala que eu... Aqui ele diz que eu precisava publicar 7 vídeos que eu deixei de publicar. No período de janeiro e fevereiro. Para ter pelo menos 19 mil e 400 visualizações nos últimos 28 dias. Como eu deixei de publicar. Então, caiu as visualizações. Em um único vídeo eu consegui recuperar. Como você mesmo pode ver. Tá bom? Então, se esse vídeo está sendo útil para você. Deixa o like. Porque isso ajuda muito aqui no canal. Tá bom? Se esse vídeo está te ajudando em algo também. Inscreva-se no canal se você não for inscrito. Para mais vídeos aqui do estúdio de criação. Para ajudar o seu canal a crescer. Tá bom? Então, só para finalizar aqui. Eu quero te dizer que. Se você fizer vídeos bons. As pessoas irão assistir. Você vai ter bons resultados. E com isso o YouTube vai te indicar. Vai colocar na barra de busca. Vai colocar na página principal. Vai colocar ali na página do lado. Com isso você terá bons resultados. Seu canal vai crescer. Tá bom? Então, se esse vídeo foi útil para você. Não esqueça de deixar o seu like. Estou chegando às 4K. Peço que você, se o vídeo foi útil para você. Se o canal é importante para você. Se te ajuda em algo. Não deixe de se inscrever. Tá bom? Para a gente chegar a 4K. Conseguir esses 4K. Porque o YouTube exige que a gente cresça aqui na plataforma. E a gente só cresce através de você. Deixando o seu like. Compartilhando. Comentando. Curtindo. Se inscrevendo no canal. E não custa nada, né pessoal? É de graça. A gente traz conteúdo legal para você aqui. Conteúdo útil. Que te ajuda a crescer o seu canal. Tá bom? Valeu. Tudo de bom. Muito obrigado. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Falou. Tchau.